E aí pessoal, beleza? Aqui tá o Florel Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E a Kotaku fez uma retrospectiva de como foi esse ano para a nova geração E eles, porra, eu achei muito pesado, mas enfim Com remasterizações e bugs, nova geração ainda não empolga pessoal Pois é, eu vou deixar o link da matéria aí na descrição E o que eles falaram sobre esse primeiro ano de geração é que assim Tiveram muitos bons jogos, eles até citam alguns, eu vou ler aqui daqui a pouco alguns nomes pra vocês 2015 é um ano que tem bastante potencial pra exclusivos, pra nova geração Tipo, jogos top, mas que esse ano de 2014 foi repleto de remasterizações e lançamentos com bugs Eu acho que é normal isso pra uma nova geração E quando a gente fala nova geração não é só Play 4 e Xbox One Mas também sobre os jogos lançados pra PC Por exemplo, Assassin's Creed Unity foi um belo desastrinho no PC Então, eles estão falando aqui, por exemplo, a matéria completa Então, fala, por exemplo, de como começou em janeiro Quando rolou o reboot do Tomb Raider, que foi sensacional Teve reboot do Metro Teve agora, recentemente, o Halo Master Chief Collections E tem também Sleeping Dogs Além do excelente GTA V Que foi um reboot do ano Teve também The Last of Us, que foi do caralho Enfim, foram alguns bons reboots Mas, como eles falam, faltou lançamento Quando os lançamentos vieram, vieram algumas falhas Assassin's Creed Unity veio com falha E tem mais, tem mais exemplos Aqui eu acabei perdendo Ah, o COD, o Call of Duty no começo, ele tava injogável, né, velho Então, veio com falhas também Diversos jogos aí saindo com patches, etc Pets pesados, algumas cagadas Enfim, tivemos alguns bons jogos Que eles também citam Por exemplo, Dragon Age Inquisition Ou Sunset Overdrive E o Titanfall Destiny Então, a matéria fala realmente Dá uma resumida boa no ano E, assim, eu honestamente Eu gostei pra caralho desse ano Por mais que teve muita remasterização Eu gostei das remasterizações Os jogos novos que tiveram Me agradaram Eu, particularmente, não tive problema Com os jogos lançados Eu terminei poucos jogos esse ano Por causa do trabalho Por causa do excesso de coisa pra fazer Mas, eu gostei pra caralho de 2014 Foi um ano assim que eu joguei muito videogame, mano Sério Eu acho que, eu diria que foi um dos melhores anos Dos games, na minha opinião E muitas pessoas dizem que 2013 e 2012 foram melhores Eu não sei Eu realmente, eu preferi esse ano Mais do que todos que eu já passei Mas, enfim Eu vou deixar um link pra matéria aí na descrição E eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acharam de 2014 Com relação a games Vocês acham que foi mesmo um ano de remasterizações? Um ano de bugs? Um ano de problema? Ou vocês acham que foi um ano sensacional? Assim como eu Que eu gostei pra caralho Eu quero saber a opinião de vocês Deixa aí no campo dos comentários Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Estão me apoiando com essa série de notícias Com esses vlogs Com os gameplays Muito obrigado, pessoal De coração Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!